E aí meu irmão da HL, talibã! Alô, 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 alô. Alô, 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 al Vou te fazer bem melhor, os meus macetes tu já sabe de cor Hoje eu vou te tacar o piru, 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 piru Hoje eu vou te tacar o piru, piru, piru Hoje eu vou te tacar o piru, 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 piru Eu quero que ela, um pouco pra vida, um pouco do poder consigo Agora cante de pé, ah, 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 ah Uh, ah, 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 éMI Hoje eu vou te, vou te, vou te tacar o piru Sinto na sua pica, vou te fazer bem melhor Os meus macetes tu já sabe de cor Hoje eu vou te tacar o piru www.conexãoproibidairj.com.br Aqui a conexão é só com você